Música Gaúcho de Santa Maria, o ministro Eros Grau iniciou a carreira em São Paulo. Concluiu a graduação na Faculdade de Direito em 1963, no Instituto Mackenzie. Dedicou 40 anos à advocacia. Respeitado constitucionalista e doutor em Direito, lecionou em diferentes instituições em São Paulo, Minas e Ceará. Atuou como consultor da bancada paulista na Assembleia Nacional Constituinte. O ministro Eros Grau sempre desenvolveu o gosto pela leitura. Prova disso é a biblioteca particular que montou em Tiradentes, Minas Gerais. Em 2008, Eros Grau tornou-se membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral e, desde 2004, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi relator de julgamentos importantes, como o do Recurso Extraordinário, que determinou a imunidade tributária aos cemitérios. Também relatou a ação direta de inconstitucionalidade que discutia a filiação de servidores temporários ao regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto